Música Por que meu servo te abates deste jeito Se derramei já por você na cruz meu sangue Tira esta angústia, esta tristeza do teu peito Ergue a cabeça, em meu nome se levante Eu sei que pedras te atiram todo dia Te caluniam, acham que és um qualquer Porém fui eu quem te escolhi, quem te chamei Esta unção que você tem fui eu quem dei E vou te usar até o dia que eu quiser Deixe que falem, enquanto falam você louva o teu nome O seu louvor é como um fogo que consome Um cheiro suave, tão gostoso de sentir Deixe que falem, no tempo certo eu com eles vou tratar Mesmo chorando continue a me louvar Pois vai chegar a hora de você sorrir Deixe que falem, enquanto falam você louva o meu nome O seu louvor é como um fogo que consome Um cheiro suave, tão gostoso de sentir Deixe que falem, no tempo certo eu com eles vou tratar Mesmo chorando continue a me louvar Pois vai chegar a hora de você sorrir Eu quero chegar a hora de você sorrir